Para de marra, me deixa dançar Não é meu dono pra vir me mandar Sai do meu pé que hoje eu vou me acabar Perder o mar, né? Só vai poder me olhar Dançando e rebolando, chamando a atenção Jogando meu cabelo, me vendo descer até o chão É hoje que vai passar mal, solteiro eu sou Mas eu, meu bem, afilando e você me perdão Pode então admirar E se quiser ficar aí Mas quando o meu som tocar Vou dançar pra seduzir Eu desço, eu desço, eu desço até o chão Eu subo te olhando e mostrando meu poder de sedução Eu desço, faço você delirar Rebola e te olho só para te provocar Eu desço, eu desço, eu desço até o chão Eu subo te olhando e mostrando meu poder de sedução Eu desço, faço você delirar Rebola e te olho só para te provocar Para de mar, me deixa dançar Não é meu dono pra vir me mandar Sai do meu pé que hoje eu vou me acabar Perder o mar, né? Só vai poder me olhar Dançando e rebolando, chamando a atenção Jogando meu cabelo, me vendo descer até o chão É hoje que vai passar mal Solteiro eu sou, mas eu, meu bem, afilando e você me perdão Pode então admirar E se quiser ficar aí Mas quando o meu som tocar Eu vou dançar pra seduzir E aí, velho? Eu desço, eu desço, eu desço até o chão Eu subo te olhando e mostrando meu poder de sedução Eu desço, eu desço, eu desço, eu faço você delirar Rebola e te olho só para te provocar Eu desço, eu desço até o chão Eu subo te olhando e mostrando meu poder de sedução Eu desço, eu desço, eu desço, eu desço, eu faço você delirar Rebola e te olho só para te provocar Para de mar, me deixa dançar Me deixa dançar Eu desço, 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 eu